Olá, galerinha do quarto ano! Chegamos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós falaremos sobre as histórias em quadrinhos e também das tirinhas. Vamos lá? Bons estudos! As histórias em quadrinhos, também conhecidas como HQs, são narrativas por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal, que, de forma geral, apresentam os seguintes elementos, personagens, tempo, espaço, narrador, enredo, dividido em situação inicial, conflito, clímax, resolução do conflito e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal, ou seja, palavras, e linguagem não verbal, imagens, sons, ok? A fala do narrador, geralmente, aparece em um quadro que fica na parte superior. Uma história em quadrinhos pode circular em gibis, jornais, revistas, sites, entre outras possibilidades. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmitem intenções distintas. Os balões são muito importantes, pois é através deles que ficamos sabendo das falas e pensamento das personagens. Conheça alguns deles. O primeiro balão é o balão de fala. Observem o contorno desse balão. Ele é todo preenchido. Já o balão do lado é o balão de cochicho. O contorno está tracejado. Depois nós temos a famosa nuvenzinha, que indica o pensamento da personagem. Do lado, o balão em formato de estrelas pontiagudas é o balão de grito. Socorro! Não é mesmo? Depois, o próximo balão, percebam que tem várias indicações de falas. Não é mesmo? É porque tem várias personagens falando a mesma coisa. Tá? O próximo balão tem uma lâmpada que indica ideia. Um pensamento com uma ideia. Tá bom? Depois, a personagem está com dúvidas. Tem uma interrogação indicando dúvida. E por fim, a personagem está admirada. Ok? Vamos falar agora das tirinhas. Cuidado com os pés sujos, Cascão. Tive o maior trabalho para limpar o chão. Tá bem, mãe. Ele não entrou com os pés, e sim com as mãos. Só que as mãos estavam muito sujas. Não é mesmo? A tira de jornal, ou tirinha, como é mais conhecida, é um gênero textual que surgiu lá nos Estados Unidos, devido à falta de espaço nos jornais para a publicação de passatempos. O nome tirinha remete ao formato do texto, que parece um recorte de jornal. No Brasil, um dos pioneiros na criação e publicação de tiras foi Maurício de Souza, que começou publicando a tira do Cãozinho Bidu, no fim da década de 1950, no jornal Folha de São Paulo. Maurício de Souza criou uma série de outros personagens, que ficaram famosíssimos, como a Mônica, o Cascão, o Cebolinha, dentre outros, e que ganharam, posteriormente, suas próprias revistas de histórias em quadrinhos. Leia e analise. Turma da Mônica. Mônica. Mônica, baixinha, egorducha. Aí, ó, ele pensou que ia apanhar do coelho. Mas foi aí que a Mônica surpreendeu com uma fita médica. Hum, começou a medir o Cebolinha. Hum, é, tem gente que não se enxerga mesmo. Ou seja, baixinho, no caso, não era ela. E gorducha, por quê? Né? Observando aqui essa história em quadrinho, vamos analisar. O balão ali indica grito, tá bom? Depois nós temos um balão de pensamento. E aqui, nós podemos observar a linguagem não verbal, que não tem palavras nesse quadrinho, só imagens, mas a gente consegue entender o que está sendo transmitido, não é mesmo? Tem a linguagem verbal, observem aquele balãozinho, tem palavras. E esse balão também representa um balão de fala, ok? Nossa aula já chegou ao fim. Fiquem agora com as atividades na plataforma plural e também no seu material didático. A gente se encontra em breve. Valeu, tchau, tchau!